Olá meninas, olá meninas, mais um vídeo do Inolimense, que é nice, tá bom nessa? Olha o vídeo de 147 com a bicicletinha, top pra caralho Ah, tá bom vir, que bom, tá bom Mais um rolezinho com a galerinha Mais insana de Curitiba Ele não tomou o remédio hoje Eita porra, isso é nervosinho Eita porra, isso é nervoso Eita porra, isso é nervoso Ludo, eu sou a Husky 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 Ludo, eu sou a Husky